Nos próximos dias 15 e 18, a Seleção Nacional de Futebol Femenino vai defrontar o Senegal em jogos amigáveis. A oportunidade das jogadoras nacionais evoluírem e ganharem mais experiência nesta caminhada rumo a uma seleção cada vez mais forte no futebol feminino. Prossegue a bom ritmo a preparação da Seleção Nacional de Futebol Femenino para os dois jogos amigáveis com o Senegal naquele país vizinho nos próximos dias 15 e 18 do 40 mês. Esta manhã, no centro dos estágios da Federação Cavardiana de Futebol, a TCV foi conferir a quantas andam os treinos das meninas integrantes dos tubarões azuis no feminino no desporto rei. Muita garra, empenho e determinação numa seleção que evoluiu a olhos vistos nos últimos tempos, justificando plenamente a aposta dos responsáveis federativos do futebol nacional. Não cresce, tchau. Nosso primeiro jogo foi com o Guiné. Pronto, de lá para ali não cresce bastante. E nós que a equipa técnica, jogadores, federações, tudo que se envolver naquele ato ali, não cresce. E não fazia quatro jogos, pode fazer cinco, quando tem dois, o Guiné, que é três, como que só não foi. Gostam de ter uma equipa de seven, que tem ali, bem representada no número de jogadoras, também que faz três jogos nação eficiente. Então, eu penso, mas meninas já cresce, tchau. E não, hoje, normalmente, e outras equipas, outros países, qual que seja forte também. Eles equipam fortemente fisicamente, técnicas e táticas, mas também eles começam muito mais com a área que nós, mas não prendem o costo. E gostam importante, e tentam, é igual a eles, e tentam, e prendem e chegam a eles. E um dia, não sei com certeza, mas não está chegando. Nesse ritmo que nós estamos ali, nós somos capazes de chegar a esses patamares. Então, não devia ter mais condições regionais, como se está quase, já tinha a altura de começar o campeonato, nunca foi possível por uma hora da pandemia, mas meninas gostam de ligar, de força. Então, nós pensamos, mas nunca bem para, e não está chegando lá. E que jogo, ali, é bom, como meninas, desde que começa a entender qual é o significado de estar na seleção. Cada jogo é uma aprendizagem. Os dois próximos amigáveis com o Senegal vão ser encarados neste sentido. Mais uma etapa da afirmação do futebol feminino caveriano. A palavra ganha, não está feliz, nós tudo não gostamos, mas tem uma aprendizagem, que é muito bom. E com isso, não está aprendendo. O Senegal, não sei mais, ele é forte, tem toda a moralidade. Então, portanto, é que o futebol feminino não sabe de que é lá. Então, portanto, mas, e cada vez que não tem, que não tem, que é os países lá, não está sendo muito, muito, muito aprendido. Mas não está a espera, mais os viagens, mas o Senegal, eu tenho que ganhar, eu tenho que põe um gozinho de açúcar na seleção. Para jogadoras nacionais, é mais uma experiência, mais um degrau, rumo a uma seleção cada vez mais forte, para honrar as cores nacionais. O pessoal, ali, está trabalhando com moral, com feeling, para a preparação para o jogo. Não está esperando agora que nós, galera, não está fazendo uma prestação, representa a Cabo Verde da melhor forma. E que nós esperamos apoio de tudo Cabo Verdeano. Mesmo sempre, jogo amigável? Objetivo é ganhar, claro. E o maior certo nível de seleção feminina? A nível de seleção feminina, coisas de tabata melhor, condições de muita melhor. Nós esperamos que cada vez que aparecer uma seleção feminina, coisas de tabata evoluir, condições de tabata melhor, da melhor forma. E que nós tudo de outra bom aproveite. Os jogos, portanto, mesmo amigáveis, podemos ganhar ritmo de competição. É mesmo, depois de tanto tempo para o outro, um jogo amigável, mais senegal, ou mais qualquer equipa que for, é para não ganhar mais ritmo, para manter o tempo para o outro, o pessoal tem que perder a sua qualidade. E nós esperamos que o pessoal tenha o melhor ritmo para o jogo, e ao que nós jogamos, nós fazemos uma prestação. E vive o futebol feminino. Vive o futebol feminino. Para a semana contra o Senegal, dois jogos amigáveis da Seleção Nacional de Futebol Feminino. Força e boa sorte para as nossas jogadoras. Tubarões Azuis, sempre.